Quem entra no município de Jaguaruna pela SC442, também conhecida como Arno Arnaldo Nápoles, está tendo que encarar essa situação. A via está tão esburacada que os moradores chegaram a colocar pneus para chamar a atenção dos motoristas. Uma tentativa de evitar acidentes. O problema é que os buracos são tão grandes que para passar pelo local é preciso invadir a pista contrária. Eu tenho carro, de vez em quando estou passando por aqui, tenho que estar desviando, ou até parando. Exige muito mais atenção no trânsito. Mais atenção no trânsito. E para agravar ainda mais a situação, a SC442 não conta nem com o acostamento. O comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaguaruna conta que está perigoso para todo mundo que transita por ali, mas que quem mais corre risco são os motociclistas. Tendo que desviar de grandes buracos na via, fica complicado e muitas vezes causa acidentes devido a essa má condição da pista. A própria sede dos Bombeiros Voluntários de Jaguaruna fica na SC442. E como os motoristas precisam diminuir a velocidade para passar pelo local com os buracos, a agilidade dos atendimentos também pode ficar comprometida. A preocupação maior agora é principalmente com o período do verão, até porque não é só na entrada da cidade que a via está em más condições. Vêm pessoas de outros municípios aí, turistas, acabam não conhecendo, né? E acabam se deparando já de imediato com esse buraco na pista e acaba causando acidente. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Regional aqui de Tubarão, uma revitalização completa da via não está prevista ainda, mas também não está descartada. O que deve ocorrer nos próximos dias é uma obra de reparo. Recebemos a informação ontem, já fizemos a verificação. Está no cronograma da empresa que detém o contrato de recuperação, que é a Radial, uma empresa de Florianópolis, que provavelmente até o final da semana a parte de Jaguaruna vai estar resolvida. O secretário explica ainda que não há previsão de uma revitalização total da SC442, porque o governo do estado está preocupado em terminar as obras já iniciadas na região. Só depois disso é que o tema deve ser discutido. Nós estamos com uma obra de 60 milhões aqui na região de Tubarão, que é o novo anel viário. Então isso é para ser entregue provavelmente no final de maio. Então você não tem como hoje ter recursos numa crise econômica como nós estamos para obras novas, mas elas fazem parte dos projetos, como também tem a própria ligação, uma outra ligação de Jaguaruna com o aeroporto também já está. A Geo Medeiros, que é a continuação da Interpraias também, nós estamos trabalhando nisso, mas não há perspectiva de obras novas no momento. A Geo Medeiros, que é a continuação da Interpraias também. A Geo Medeiros, que é a continuação da Interpraias também, nós estamos trabalhando nisso. Obrigado.